Lembra da balsa de Britânia? Lembro, lembro da balsa, tava quebrada, a Goinfra arrumou, foi um dia desses, né? Foi, foi, acho que semana passada ou duas semanas, não sei. Não me conte. Quebrou de novo. Ah, não. Vamos ver. O que demorou? A balsa quebrou a última vez, dia 14 do mês passado. Funcionou 20 dias. Pelo estado da embarcação, até que foi muito, quase um recorde. Quando está navegando, veja que a balsa mal se aguenta. Presta atenção se essa balsa não tem que parar mesmo, tá quase selada. Parece que vai afundar. Novamente a balsa está quebrada. Os nossos filhos novamente estão sem acesso à escola e os moradores sem acesso à cidade. Os moradores chamam a balsa de Judite. Mesmo capenga, a Judite leva máquinas e a produção agrícola do povoado de Cicelândia até Britânia, a cidade mais próxima, sede do município. Também leva e traz os alunos da escola. Transporta turistas para os botecos do povoado. Quando ela para, para tudo. Olha como é que está aqui o meu comercinho aqui, na beira da balsa. situação parada, porque não vem algumas pessoas, voltam para trás, outras já nem vem, que fica sabendo por parte de telefone, não vem. Nós mostramos o problema em abril e a Goinfra, responsável pela Judite, foi lá e consertou. Durou pouco mais de duas semanas. Praticamente é a mesma peça que estragou, viu? Segunda vez que ela quebra de novo, gente. Então nós estamos aqui pedindo para ver aí o que pode fazer por nós aqui. Aluno de novo, sem estudar, a gente precisa de ir na rua e não tem jeito. Apesar do apelido carinhoso, moradores e produtores rurais na beira do Lago dos Tigres cansaram da Judite. Querem uma ponte ou, no mínimo, uma balsa nova. A balsa, ela é a estrada. Se ela é uma estrada, então coloque ela, coloca dois de dia e dois à noite. Ela é uma estrada, então ela tem que funcionar noite e dia, enquanto não sai essa ponte. Porque eu creio que tem que correr atrás da ponte também, porque sem a ponte aqui chega, cansamos, né? Um morador deixou a mensagem gravada, lembrando que em tempo de eleição, os políticos sempre aparecem. Quando a Judite quebra, some todo mundo. Na hora de andar atrás de volta aqui, não falta quem não vem. Não falta quem não vem, atravessa de canoa, atravessa no nada. Mas na hora que precisa, não faz nada aqui.